Hoje a gente inicia a vacina da gripe, que começou dia 12 de abril, a primeira etapa, são três etapas. A primeira etapa iniciou 12 de abril e vai até 11 de maio. Quem está contemplado nessa primeira fase? Crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Para evitar aglomeração, então como que nós dividimos esse público? Nas seis salas de vacina do município, está sendo realizada a vacina das crianças, gestantes e puérperas. Os profissionais da saúde, a gente vai concentrar aqui no Parque Ecológico. Então vai ser toda quarta-feira e sábado, das 8 às 14. Então o profissional da saúde, os que trabalham nos hospitais, a gente estará indo lá dentro do hospital realizar essa vacina. E os demais, então a gente estará aqui no dia 14, que vai iniciar para os profissionais da saúde, e no sábado. Exceto no dia 21, que como a gente já está com o aprazamento da segunda dose da AstraZeneca para os profissionais da saúde, então nesse dia não vai ser feita a vacina da gripe. Então será no próximo sábado, toda quarta e sábado, exceto dia 21. Obrigado. 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 Obrigado.